Olá, muito boa tarde, estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara, Facebook e Youtube em mais um Frente a Frente, edição especial com os eleitos no pleito de 2024 para a legislatura de 2025-2028 aqui na Câmara Municipal. Hoje recebo o vereador Caio Valassi, eleito, reeleito pelo PDT, agora pelo PDT, com 1.487 votos. Caio Valassi, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Frente a Frente. A gente começa sempre falando do perfil. Muita gente já te conhece, claro, de muito tempo, de presidência aqui da Câmara, desses quatro anos, mas quem é Caio Valassi? Caio Valassi é o Sete Lagoano apaixonado com a cidade, nascido aqui na Boa Vista e uma pessoa muito comprometida com a política, comprometida com o futuro da nossa cidade, um vanguardista nas questões aqui de apresentação de projetos que possam crescer e possam prosperar a vida das pessoas na nossa cidade. Eu sou apaixonado com a minha atividade. Meus filhos falam que se fosse preciso de pagar para mim estar aqui, eu faria tudo desta forma. A gente, de fato, é muito comprometida. A política é um espaço muito importante, é um espaço onde a gente pode influenciar na vida das pessoas, na vida da cidade da gente. E eu procurei fazer isso aqui com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho e com muitos resultados, né, Raquel? Pois é, o seu histórico é um pouco diferente, né, bem interessante, porque você foi vereador há quase, há cerca, né, mais de 20 anos, depois voltou e agora foi reeleito estando presidente da Câmara. Como é que a gente tenta entender um pouco esse processo? Porque é, de fato, algo diferente e difícil também, né, Caio? É, poderíamos dizer inédito, né? Inédito, acredito que sim. A maioria dos vereadores que saem da Câmara, muitos não conseguem retornar ao Parlamento. O nosso retorno, depois de 20 anos, ele se dá do legado que eu havia deixado, daquilo que eu representei durante aquele período. Então, a gente criou uma identidade de um vereador sério, de um vereador trabalhador, de um vereador comprometido. Aí, quando a gente colocou o nome da gente, 20 anos depois, as pessoas, principalmente aqueles que conviveram comigo durante aquele período, compreenderam que era importante a nossa volta, o retorno nosso para a atividade parlamentar, me elegeram mais votado do Podemos na eleição de 2020 e aí retornei para a Câmara, fui presidente da Comissão de Legislação e Justiça, depois me tornei presidente, até 31 de 12 desse ano. Nós estamos aqui no exercício da presidência, trabalhando muito, onde também a gente procurou fazer uma grande revolução, uma grande mudança e acrescentamos muitas atividades importantes, sobretudo aquelas que podem diretamente linkar com os desejos, com as aspirações da nossa gente. Pois é, nesse retorno aí de 20 anos para cá, que você voltou para a Câmara Municipal e agora, para você, tem diferença dessas três eleições, desses processos e de quatro anos para trás, quando você venceu, agora retornando, voltando com uma votação ainda mais expressiva do que foi há quatro anos? Nós crescemos 65% em média a nossa votação de uma eleição para outra. Isso já havia ocorrido também da minha primeira eleição para a segunda eleição. Quando você sobe a sua votação, há de fato um reconhecimento do seu trabalho e uma identidade direta com aquilo que a população mais deseja, que é a criação de possibilidades, de criação de oportunidades. E isso nós fizemos em várias frentes. O que há de muito diferente é que nós vivemos hoje um período diferente do ponto de vista da questão ética. Hoje as pessoas se sentem no direito de fazer likes, buscar likes na internet, fazer recortes descontextualizados da realidade, criando fake news. Isso é muito ruim para a política, isso é muito ruim para a sociedade. Isso aí eu ressinto muito dessa nova maneira que muitas pessoas estão fazendo política. Mas tirando isso, o parlamento sempre vai ser um parlamento de muito calor, de debate, de muita discussão, de muitos encontros, de desencontros. Mas, sobretudo, buscando consenso, buscando consensar aquilo que é de interesse maior, que é da nossa cidade e da nossa gente. Essa eleição agora, em 2024, foi uma eleição mais difícil? A gente vê que o sistema de votação mudou, o proporcional mudou. E muitas pessoas que tiveram muito voto não conseguiram entrar, mas o corte foi muito alto também dessa vez. Como é que foi para você? Teve menos candidatos, nós tivemos aí da outra eleição 400 e poucos candidatos, agora foram 302, isso aí tinha mais votos no mercado. E, obviamente, o coeficiente subiu e a exigência de maior número de votos também se tornou importante para que os partidos pudessem alcançar o maior número de cadeiras aqui na Câmara Municipal. O meu partido, o PDT, fez dois vereadores, fez o Ivan Luiz e fez o Caio Valassi. Nós estamos de volta aqui para mais um mandato. Sentimos que a prática política regrediu. Tivemos notícias aí de práticas políticas não muito republicanas. parece que no retorno de um passado de compras de votos e de usando de subterfúgios que já tinham sido e haviam sido extirpados do mundo político de Sete Lagos. A gente está muito focado no trabalho que vem para frente e a gente sabe que nós temos um conjunto de vereadores da mais alta qualificação, com certeza todos eles imbuídos de apresentar bons trabalhos aqui para a nossa cidade. Caio, a partir de agora, você finalizou, na verdade está finalizando o mandato como presidente. Isso de alguma forma te atrapalhou também nessa eleição? Porque as pessoas sempre falam daquela tradição do último presidente, o presidente no ano de eleição, tem dificuldade da reeleição justamente porque tem que dividir o seu tempo entre a campanha e a presidência. Como é que foi isso para você, já que você conseguiu quebrar um pouco esse tabu? Não é tabu não, nós quebramos a maldição da cadeira. Quem era presidente da Câmara no último bienio, perdia as eleições. É óbvio que pesa muito, sabe, Raquel? A responsabilidade, nós temos aqui 240 funcionários, servidores, nós temos aqui um orçamento de 41 milhões, nós temos responsabilidades e, ao mesmo tempo, nós conseguimos implementar muitas mudanças. A Câmara é uma outra Câmara, uma Câmara que já está caminhando para a era da certificação digital, com uma televisão e uma rádio muito mais avançada, com mudanças importantes na relação da Câmara com a população, com a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, que é um núcleo de cidadania muito importante e que nos possibilitou estarmos mais próximos da nossa população através do mutirão do emprego, através do desenrola, através das nossas relações com as escolas, através da prestação de serviço no PROCON, através da prestação de serviço no TRE, com quem nós firmamos convênio, através da internet popular com acessibilidade audiovisual, quer dizer, nós fizemos aqui a regulamentação da ouvidoria, nós fizemos também, regulamentamos a Galeria Estela Figueiredo, nós estamos criando um memorial do Legislativo, enfim, tem uma série de coisas acontecendo na Câmara que tem projetos que chegaram até essas pessoas, né? O IPTU Social, por exemplo, 97% dos moradores do Lagoa Grande 2, do Dona Silvio e de vários outros conjuntos habitacionais, do PIC 1, 2 e 3, 97%, quase 98% dessa população estão isentos do pagamento do IPTU. Não só eles, 19 mil famílias foram beneficiadas com a nossa ação, com o nosso projeto aqui. Iluminamos 12 campos de futebol em vários bairros, né? Da periferia da cidade, bairros distantes, é para garantir o esporte para os nossos jovens, né? Sobretudo para os nossos adolescentes, a preocupação de afastar essas crianças de atividades não recomendáveis, né? E aí a gente não fala só da droga, até mesmo do celular, se não for muito bem usado hoje, torna-se um problema na criação dos nossos filhos. Enfim, o meu trabalho conseguiu chegar em todas as pontas de Sete Lagoas. Então, aqui da presidência, a gente conseguiu emanar bons fluidos, bons projetos de bons resultados para a nossa população. E isso me garantiu o retorno, né? Com uma votação quase 1.500 votos, né? E nós estamos aí de novo para arregaçar as mangas, continuar fazendo um enfrentamento de muitos desafios que nós temos que superar no campo da saúde, para a gente trazer uma saúde mais qualificada, mais humanizada, que essa saúde seja mais disponível para a nossa população. No campo da educação, nós temos, assim, que avançar na questão das creches, nós temos que avançar na questão da disponibilização de mais vagas para o ensino fundamental e melhorar o nível pedagógico também do nosso ensino, né? A gente tem que ter muito cuidado com a questão do aprendizado. Nós temos desafios na questão ambiental, temos um passivo ambiental muito grande. Então, a gente conclama a todos que participem conosco, que nos ajudem a pensar, a encaminhar soluções e também críticas, porque a crítica é fundamental também dentro do processo democrático. Então, é isso aí. Nós estamos bem, assim, à vontade com o nosso trabalho. Tivemos bons resultados aqui na Câmara, enquanto gestor, né? O nosso... Se perguntar o servidor da Câmara Municipal se ele está satisfeito com o presidente da Câmara Municipal, eu acredito que até mesmo os gabinetes, os nossos adversários, vão se manifestar favoravelmente, porque todos foram alcançados de forma, né? Sem distinção, não é isso? Todos foram alcançados pelo nosso trabalho. Nosso trabalho aqui foi um trabalho de muito resultado, deu certo e foi muito valorizado. Ó, a gente já tem mensagem aqui chegando. Eu vou deixar para... Espera, vou juntar mais aqui. E a gente vai falando para ter um bloco aqui de mensagens para o Caio. Mas, antes de a gente concluir esse bloco, Caio, eu queria saber, em relação à eleição, você sentiu diferença da última eleição para essa no sentido dessa aproximação com a população, com o povo, com as expectativas da população em relação ao legislativo, em relação ao executivo? Houve, de alguma forma, uma maior conscientização ou não? Isso precisa ser melhor trabalhado na população? É, eu vejo o seguinte. Eu, Raquel, não tenho projeto social. Eu não distribuo bens, serviços. A minha forma de fazer política talvez seja até quase que única aqui na Câmara Municipal. Mas a gente percebe que aqueles que têm trabalhos sociais tiveram uma facilidade maior de chegar até o eleitor e buscar o voto. Todas as pessoas da classe política que disputaram a eleição, que tinham conexão com projetos sociais, e isso reflete a situação preocupante de Sete Lagos. Nós temos aqui uma cidade onde a pobreza e a extrema pobreza nos preocupam. Toda vez que o serviço social fala mais alto, a gente vai buscar a origem do problema. Isso só nos faz tentar buscar a origem de onde está partindo. Essa necessidade que a população tem de ser amparada por políticas assistencialistas. Então, isso reflete muito a pobreza, a extrema pobreza. Nós temos que criarmos a oportunidade de trabalho, qualificação da nossa mão de obra, buscar mais empresas para abrigar esses trabalhadores, criar uma conexão dentro dos bairros de preparação da nossa juventude para o mercado de trabalho. E politicamente também. Eu vejo que o que me restou e que eu pude apurar das eleições é exatamente esse reflexo. Quem tem acesso ou trabalha com assistência social, com projetos sociais, tiveram um desempenho muito grande nas urnas. E esse é um ponto que ficou muito claro para mim. Bom, a gente vai para um rápido intervalo então, Caio. A gente volta falando das mensagens aqui que você já está recebendo e mais sobre os projetos, então, a partir de 2025. É daqui a pouquinho. Faça a sua parte, use bem a água. Um vaso sanitário com válvula de descarga gasta 14 litros de água a cada 6 segundos de acionamento. E jogar papel higiênico ou lixo no vaso causa entupimentos que gastam ainda mais água. Use vasos com caixa de descarga coclada em sua casa. Elas usam apenas 6 litros de água por acionamento. E você também pode reaproveitar a água usada em sua casa. Na hora do banho, pegue um balde e recolha, por exemplo, a água que não foi aquecida. Ela pode ser utilizada na descarga e até mesmo para regar plantas. Conheça mais dicas no site da Agência Nacional das Águas. Estudos indicam que o consumo de papel no Brasil é de cerca de 50 quilos por habitante ao ano. Isso equivale a mais de 10 mil folhas de ofício, o que corresponde a uma árvore. Esta é uma realidade alarmante. Pensando nisso e visando o futuro mais sustentável, ecológico e inovador, apresentamos a Câmara Sem Papel. Em breve, todos os documentos da Casa Legislativa serão utilizados em formato digital. O que vai tornar os processos legislativos mais rápidos e eficazes. Além de gerar enorme e significativa economia de papel. Uma Câmara Municipal do jeito que precisa ser. Transparente, acessível, moderna e informatizada. É a Câmara Municipal de Sete Lagoas pensando no futuro da humanidade e almejando o mundo com mais árvores e menos papel. Se toca, mulher! Outubro Rosa é o mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. A melhor maneira de prevenir é pelo autocuidado. Só em 2024, cerca de 73 mil mulheres receberam diagnóstico. Por ano, cerca de 18 mil mulheres morreram em decorrência da doença. Quando o câncer é identificado nos estágios iniciais, as chances de cura podem ultrapassar 90%, tornando o diagnóstico precoce essencial para o tratamento. É preciso estar atento a qualquer alteração suspeita, como aparecimento de nódulos ou caroços no peito, axilas ou pescoço. Dor ou inversão do mamilo, rugosidade na pele, secreção pelo mamilo, pele da mama irritada ou avermelhada. O autoexame é um grande aliado da saúde da mulher. Realize-o regularmente e, se notar qualquer alteração, consulte um médico imediatamente. Neste mês e sempre, a orientação é clara. Ame-se, cuide-se, toque-se. Faça os exames regularmente e incentive quem você ama. Juntos, podemos vencer. A Câmara Municipal de Sete Lagoas apoia essa luta. Faça a sua parte, use bem a água. Descubra se existem vazamentos de água na sua casa. Feche todas as saídas de água e confira o registro geral. Se ele continuar rodando, é sinal de vazamento. Procure um profissional para achar o vazamento e fazer o reparo. Seu consumo vai voltar ao normal. Conheça mais dicas no site da Agência Nacional das Águas. De volta ao Frente a Frente, edição especial com os eleitos no pleito de 2024. Começam o novo mandato ou o mandato, continuação do mandato, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, no caso. Caio Valassi foi reeleito. Foi um dos dez, foram dez reeleitos aqui. Foi uma reeleição, em relação à última, até boa. Porque na última, apenas seis tinham sido reeleitos. Exatamente. Parece-me que, nesse mandato, também a produção nossa foi uma produção maior. Tanto aqui no nível de crescimento da Câmara Municipal, como também da Prefeitura. Então, foram muitas demandas, muitas entregas. E isso aí possibilitou a reeleição de um maior número de vereadores, dessa vez. A dinâmica foi muito grande. Exato. Esse trabalho, esse volume de trabalho, no sentido de apresentar para a população também o que está sendo feito. Se a gente for parar para falar qual a cidade que nós recebemos em 2021 e qual a cidade que nós estamos entregando em 2024, nós melhoramos muita coisa. A cidade estava caída, estava combalida. Servidores de receber dívidas com o BNDES, dívidas com o servidor de acertos trabalhistas. De 2013 até 2021, 2022, a gente acertou tudo. Férias, prêmios acumulados. Vários setores do serviço público estavam defasados, os vencimentos. Nós tivemos que fazer a correção. Tivemos que fazer correção. Fizemos o Provias agora, que é um projeto que investiu em torno de quase 200 milhões de reais na infraestrutura da cidade. Ou seja, a gente procurou resgatar uma cidade que estava caída, bem caída. Então, a produção nossa foi bem representativa. Bom, como eu disse, já chegaram algumas mensagens aqui. A gente vai lendo ao longo da nossa programação. Você também, que quiser mandar mensagem para o Caio, fazer perguntas, a gente está aqui para responder, não é, Caio? Pronto. Na hora, ao vivo e à coisa. Ao vivo e à coisa. Vamos lá. O Ricardo está te dando boa tarde. Gostaria de saber qual a expectativa do Caio em relação ao novo mandato e se vai disputar a presidência novamente. A expectativa é muito boa. Inclusive, eu já estou me preparando para o próximo mandato. Eu não parei de trabalhar, não é, Raquel? Acabou a eleição, eu já estou preparando para o ano que vem, os meus projetos para o ano que vem. E vai vir muita novidade e muita coisa boa. E todas elas dentro daquela pauta que eu sempre defendi aqui da inclusão social. A gente tem que incluir, mas com dignidade. Nós temos que incluir, não adianta, paliativos, porque o paliativo, ele resolve o problema hoje, mas amanhã o problema está no mesmo lugar, do mesmo tamanho. A gente não consegue caminhar, não consegue ir para frente. Então, eu já estou me preparando aí, os meus projetos para o ano que vem. E, ao mesmo tempo, a presidência também, hoje eu ouvi do vereador Ivan, ele falou comigo, olha, sua gestão foi impecável, Caio, não tem como dizer que não. Você foi um presidente muito bom e tudo. Isso, obviamente, tem nos dado uma projeção para dentro desse cenário de voltar a ser o presidente da Câmara. O nosso nome é um nome colocado naturalmente. Ainda que eu não quisesse, tem vereadores que compreendem que a minha volta como presidente é salutar para casa, que faz bem para a instituição. Então, nós estamos deixando o nosso nome à disposição para ver se, de fato, aglutina o número necessário para que a gente possa ser reeleito. O nosso nome está disponível. Bacana. E até não poderia ser de outra forma, não é, Raquel? Já que a gente já tem... Tem projetos que ainda vão... Não, tem projetos que eu fiz agora aqui na minha presidência, o concurso público, depois de 30 anos. Eu gostaria muito de nomear os concursados, até mesmo por uma questão de mérito mesmo, a gente nomear aqueles que passaram no concurso, já no início do ano que vem. Tem aí o estacionamento que está sendo feito, a licitação vai ser agora dia 1º, do almoxarifado de um novo estacionamento. Hoje foi a da Guarita, que nós estamos criando aqui na rua de cima da Câmara, rua João Andrade, alguma coisa assim? A de cima é João Andrade. João Andrade vai ter duas entradas pela Câmara, já estamos colocando aqui toda a organização da Câmara, vamos cobrir o estacionamento. Tem um restaurante do servidor, ali na Lan House, na esquina da Câmara, que nós já estamos licitando também. Tem o prédio da TV Câmara e da Rádio Câmara, que eu quero construir, que já está também em andamento os projetos. Temos ainda muito o que fazer aqui para ampliar os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão, e eu gostaria também de fazê-lo. Enfim, ainda temos muitos desafios pela frente. Acredito que a gente já está na pegada, já estamos nesse ritmo acelerado de trabalho, e que isso faria bem para a Câmara Municipal. Bom, a Juliana Drummond, gostaria de parabenizá-lo pela reeleição. Caio, minha família votou em você e confia em mais um mandato com bons projetos para a população, como foi o IPTU Social. Pois é, de fato, o IPTU Social vem contemplar os trabalhadores, a nossa cidade, 80% dos nossos trabalhadores ganham de um a dois salários mínimos. Então, a renda per capita em Cieto Lagos é muito baixa, e nós temos muitas famílias que têm dificuldade de pagar esse IPTU, até mesmo porque 85% dessa população já estava inadimplente, e o custo operacional também da Prefeitura para cobrar esse valor também era contraproducente. Então, havia e tinha que haver um reconhecimento de retirar essa população da cobrança desse tributo, e, ao mesmo tempo, a gente ter a oportunidade de fazer uma gestão mais eficiente daqueles que podem pagar. Justiça tributária é isso, sabe, Raquel? Não dá para cobrar IPTU de quem está ganhando um salário mínimo, dois salários mínimos, muitos até estão cadastrados no Cade Único, são beneficiários de um programa de transferência de renda conhecido, o Bolsa Família. Então, a gente teve esse cuidado de poder proteger, de amparar, sobretudo, esse grupo de pessoas que não têm condição de pagar. Mas tem mais do que isso, né? Nós vamos colocar 2 milhões na cultura agora, em projetos culturais, através da Lei de Incentivo à Cultura, uma lei que eu trabalhei ela, eu fui o mentor junto com o ex-vereador Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira, fizemos essa lei a quatro mãos. Depois de muitos e muitos anos, nós vamos conseguir operacionalizar esses recursos agora e poder fortalecer a nossa cultura. Tem muitos desafios pela frente. Bom, tem mais uma aqui. Caio, o que você pensa em inovar no seu próximo mandato para estar mais próximo do povo? Seu perfil é mais executivo, que faz entrega, que teoricamente seriam do prefeito? Isso é uma pergunta. É, porque, na verdade, Raquel, eu venho profissionalmente há muitos e muitos anos, prestando consultoria para as procuradorias dos municípios. Então, eu atuei dentro do executivo durante muitos e muitos anos, prestando consultoria jurídica. Eu sou advogado, todos sabem, sou especializado. Eu tenho duas especializações. Eu sou pós-graduado em gestão pública e sou pós-graduado em poder legislativo. Eu sou advogado de prefeitura há mais de 35 anos. Então, a gente conhece. É prefeitura e câmara, é meu habitat natural. É como o peixe na água, né? Essa relação direta. É o que eu gosto de fazer, o que eu domino. É minha área de interesse profissional. Então, a gente conseguiu crescer muito dentro dessa perspectiva do executivo e conhecer o caminho, como que você faz para chegar em projetos como esse do IPTU Social, por exemplo. A gente tem esse conhecimento. A gente domina muito bem, tecnicamente, profissionalmente, o direito público. E isso nos possibilita, evidentemente, ter um número significativo de projetos, mas não é na quantidade, é na qualidade, é onde que ele chega, a quem que ele atende. Não dá para você fazer, como a gente está assistindo em várias câmaras municipais, a pessoa chega lá e copia o projeto de uma cidade para levar para outra cidade. Muitos projetos aí, Raquel, não passam de cartas de intenção, sabe? De indicativos, poderíamos, no máximo, denominá-los como indicativos. De fato, quando você cria política pública, aí sim você tem uma efetividade maior e consegue alcançar o seu objetivo. Pois é, tem alguma coisa, ele perguntou se tem alguma coisa que faria diferente. Ou vai ser nessa, a ideia é essa mesmo de trabalhar a questão social nesse sentido, de aproximação com a população, nesse sentido de beneficiar... Nós estamos trabalhando isso com a nossa assessoria, estamos pensando em áreas importantes que a gente pode atuar também com entregas mais efetivas, né? Porque é perfeitamente possível, sem prejuízo das nossas prerrogativas, sem prejuízo do nosso trabalho aqui, ter um alcance maior também, né? Junto com a população, nós estamos pensando quais são as estratégias que nós vamos adotar. Mas eu gosto muito do que eu faço e acredito que, na essência, a gente cumpre o papel do vereador. Que é legislar, fiscalizar o executivo, propor leis, projetos, programas, ações, atividades que vão de encontro com a vontade popular. Caio, você caminhou com o Douglas Melo, que foi eleito prefeito de Sete Lagoas. A gente sabe, existe uma dificuldade das pessoas entenderem o que é legislativo, o que é executivo, e muitas vezes se confunde, mas os poderes precisam ser harmônicos. Como que você pretende estabelecer essa relação com o prefeito eleito? Foi a mesma que eu tive com o prefeito do Rio de Castro. A gente sempre teve uma relação de muito respeito. Não havia uma hierarquia do prefeito sobre o vereador, do vereador sobre o prefeito, nenhum tipo de relação que não seja absolutamente republicana, poderíamos dizer assim. É o mesmo formato que nós vamos adotar com o prefeito Douglas Melo, até mesmo porque eu me sinto responsável pela eleição dele. Todos os indicativos feitos dentro do nosso grupo eram para compor com o deputado Douglas Melo. Tivemos muita resistência durante o período longo das conversações políticas, mas ao fim o prefeito do Rio de Castro aderiu, veio, participou, apoiou, junto com o nosso grupo político, e hoje ele é o prefeito. A gente vai buscar garantir a governabilidade sem prescindir da nossa autonomia, das nossas prerrogativas e da nossa responsabilidade. Então, a nossa relação com o Douglas vai ser uma relação muito madura e muito republicana. Bom, a gente está próximo aí da posse, são dois meses praticamente para acontecer a posse, que é no dia 1º de janeiro de 2025. A partir deste dia, quando você voltar e apegar no batente, virando o ano, porque o batente não acabou, o que você vai fazer primeiro? Ah, eu tenho que organizar os projetos. Já estou na minha cabeça, mas eu posso falar agora não. É surpresa, cara? É, faz parte de uma estratégia da gente. Se a gente falar agora, pode criar algumas dificuldades futuras. Então, mas tem muita coisa prontinha, já na ponta da agulha, para a gente poder fazer essas entregas, sabe? E a minha quinta posse, né, Raquel? Eu estou indo para o meu quinto mandato, embora sejam mandados alternados, eu tive dois direto, pulei um, tive mais um, isso. Depois pulei 20 anos, tive mais um, e agora, depois desse, direto, agora o segundo. Momentos diferentes da cidade também, né, cara? Foi um momento diferente, eu consegui, eu consegui fazer política com a Frania Velar, Marques Ferreira, figura humana, sensacional, um homem probo, honesto, íntegro. O Valarce, meu pai, o Burilo Edson Canabrava, o Tito Alves Costa. Consegui fazer política com o Ovidio Teófilo Amorim, com o André Rogério Lupiano de Abreu, por vereadores, gente de Mário Lúcio, Balu, né, o filho de João Acunino, figuras, assim, competentíssimas, comprometidas com o Sete Lagos. Então, são tempos, pessoas cultas, né, e que engrandeceram muito o Legislativo de Sete Lagos. Então, é as fases, né, a gente está vendo essa evolução, né, da política e vendo, assim, com muito cuidado, né, Raquel? Porque o que é bom tem que ficar, né, principalmente em relação aos princípios. A gente sabe que é perfeitamente possível fazer política com ética, política com respeito, política com entregas, né, sérias. Então, eu sou dessa linha, eu não abro mão dos meus princípios, não. E mesmo quando a gente vê a diversidade, vê as dificuldades, a gente faz enfrentamento, mas não abre mão dos princípios. Qual que é a sua expectativa, então, para essa nova Câmara, né, que está se surgindo, que a gente agora tem mais dois vereadores, né, além dos 17, a gente tem mais duas cadeiras, que houve essa mudança. Qual que é a sua expectativa, então, para 2025, a partir de 2025? A expectativa é muito boa, a gente tem conversado muito com os novos vereadores que foram eleitos agora para esse novo mandato. Os outros companheiros, a gente continua aqui na Câmara, então, a gente tem aqui uma convivência muito harmônica, muito boa. A Câmara deu uma oxigenada boa, né, do ponto de vista da renovação dos seus quadros. No entanto, a expectativa é a melhor possível, porque todos eles estão imbuídos do melhor propósito de servir a cidade. É uma honra para todos nós que somos eleitos, servir a cidade da gente, né, poder servir a nossa gente, poder contribuir e deixar o nosso legado para as próximas gerações. Bom, a gente, para fechar, tem mais uma mensagem aqui, Major Sete, Caio, boa tarde. O projeto do Instituto Federal, como está o andamento? Sete Lagoas precisa de uma instituição federal. Nossa, isso aí foi muito bom, Raquel. Nós tivemos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia nas nossas mãos, no governo Márcio Reinaldo. E não sei por qual motivo, ele escapou das nossas mãos. E quando eu retornei para a Câmara, eu me conectei com as pessoas do Instituto Federal, começamos a fazer algumas articulações, até que o Reginaldo Lopes, que é o deputado federal que trabalha muito no setor de educação, ele é o líder do governo Lula, no governo federal, ele acenou positivamente para trazer. E aí nós agarramos o Instituto Federal com muita intensidade, porque nós sabemos o quanto que ele é importante na formação e na capacitação da nossa juventude para o mercado de trabalho. Então, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ele vem em uma boa hora, até mesmo porque nós estamos precisando fazer um corte na forma de receptar as empresas que vêm para a Certa Lagoas. Com a vinda do Instituto, nós vamos poder até escolher qual tipo de empresa que a gente tem, porque o Instituto vai preparar essa mão de obra para essas empresas novas que virão para a Certa Lagoas. Então, o que acontecia com a Certa Lagoas? Quando veio a Iveco para cá, veio com ela mais de 10 ônibus todos os dias, de contagem, de betim, para poder trabalhar na Iveco. Se tivesse o Instituto Federal aqui, a mão de obra era daqui, porque nós estávamos, até edificar a Iveco, colocar a Iveco para funcionar, nós já havíamos capacitado os nossos trabalhadores para ter espaço nas vagas de emprego da Iveco. Então, é mais ou menos isso. E eu pulei de cabeça nisso. A licitação já foi aberta. É uma obra que vai ficar em 15 milhões. Já está aberta. Eu não sei qual empresa ganhou. Eu tenho essa informação disponível no meu gabinete. E mais 13 milhões de equipamentos. Então, nós estamos falando de investimento de quase 30 milhões. Então, eu estou conectado. Já vai ser feito o atraso do restaurante popular. Nós já doamos o terreno. Eles já abriram a licitação. Daqui a uns dias as obras começam. Daqui a uns dias nós estamos com os nossos jovens sendo capacitados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E aí tem minha mão. Minha mão firme. Meu trabalho de outurno. E eu fico muito honrado de poder ter sido minimamente coadjuvante de um projeto dessa magnitude. Isso aí. Caio, quero te agradecer. A gente está finalizando, então, esse Frente a Frente. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo. A gente poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, mostrar para as pessoas que votaram e aquelas que não votaram, mas que vão participar desse mandato também. As que não votaram, votam na próxima eleição, não é, Raquel? Porque o que eu senti muita dificuldade foi de fazer com que o meu trabalho chegasse no eleitor. O eleitor quase que não tem tempo de acompanhar a vida política da cidade. E é uma pena, porque é através das mídias sociais hoje, através daqui da TV Câmara, da Rádio Câmara, temos todas as informações disponíveis sobre o trabalho de todos os vereadores. Então, é muito importante que a população se conecte conosco, com o nosso gabinete, com a Câmara Municipal, com os vereadores, para conhecer, de fato, quem é que produz, quem é que faz entrega séria, quem é que faz a diferença aqui nessa casa. Eu estou muito feliz de ter retornado e espero que as pessoas possam contribuir também com o meu mandato. É um mandato compartilhado, todos podem participar. Basta conectar conosco, que nós estamos disponíveis aqui, através do nosso site, que é www.caivalace.com.br e o nosso Instagram, que é www.caivalace.com.br É isso aí, Raquel. Muito obrigada, Caivalace. O Frente a Frente fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade, trazendo mais os eleitos aí no pleito de 2024, que vão começar a trabalhar em 2025. Você continue conosco na nossa programação. Uma ótima tarde a todos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho